E como deve ser o consumo de líquidos no tratamento conservador? Você sabe? Tem essa dúvida? Se você tem essa dúvida, vem comigo que eu vou te explicar. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. O consumo de líquido deve ser individualizado no tratamento conservador. Nos estágios iniciais, até o estágio 3, 4, é muito raro necessitar uma restrição de líquidos. Geralmente, se acontece algum edema, algum inchaço, é mais provável que seja pelo excesso de sódio, pelo excesso de açúcares, enfim. E não pelo excesso de água. Agora, se você está no estágio 4 ou no estágio 5, em tratamento conservador ainda, mas está apresentando muito edema, muito inchaço, né? Então, está notando que está inchado, você precisa realmente reduzir o seu consumo de líquidos. Então, é somente se você está observando que você realmente fica inchado em algum momento do dia, não importa se você já acorda inchado ou se fica mais inchado no final do dia, é importante reduzir o consumo de líquidos. Não é só o consumo de líquidos, neste caso, que tem que ser reduzido. Então, o excesso de sódio faz com que o seu corpo retenha mais líquido. E o excesso no consumo de açúcares também. Não só aqueles alimentos doces, mas carboidratos simples, como farinhas. Então, se você consome muito pão, muito bolinho, muito biscoitinho, isso também pode impactar na sua retenção de líquido. Então, é importante trabalhar nessas três principais causas, né? Então, reduzir o consumo de líquido, reduzir o consumo de sódio, principalmente daqueles alimentos ultraprocessados, e reduzir o consumo de açúcares também pode ser necessário. Agora, qual que é a quantidade certa de líquido? Na verdade, não tem uma quantidade certa. Para a população em geral, sem considerar a doença renal crônica, a recomendação é por volta de 35 ml por quilo de peso. Então, você pode fazer a sua conta aí, multiplicar o seu peso por 35, o total vai dar a quantidade de líquido que você deve consumir no dia. Lembrando que a água deve ser a principal fonte de hidratação. Então, se você não está ficando inchado, você pode seguir essa recomendação. Mas essa recomendação também pode variar para pessoas, por exemplo, que fazem muita atividade física, que tem um trabalho um pouco mais exaustivo, que acabam suando um pouco mais, por exemplo, pode consumir um pouco mais de 35 ml por quilo de peso. Essa quantidade pode ir até 50 ml por quilo de peso, dependendo da pessoa e da situação. Agora, começou a notar inchaço? Reduz. Geralmente, eu avalio nos meus pacientes, se eles conseguem consumir água normalmente, sem exageros para mais ou para menos, eu mantenho a mesma quantidade do habitual. Aí, se a pessoa começa a ficar inchada no estágio mais avançado, nós reduzimos as quantidades. Então, de novo, não existe uma quantidade certa para você, mas é importante você se observar, você avaliar e tentar tomar esses cuidados se você observar que estiver ficando inchado. Comece sempre tentando reduzir sódio e açúcar. Se mesmo assim, estiver observando que realmente está urinando menos e ficando muito inchado, é o líquido que você tem que reduzir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma. E se você gostou, dá um joinha para eu saber que você gostou. E se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, porque tem vídeo novo toda semana para você.